Dá-me completo, por favor. Ana Beatriz Fortes. Idade? 18. Por que você se encontra toda semana com esses estudantes na Federal? Quem é esse rapaz ao seu lado na foto? Eu já falei pro seu colega, eu não sei quem é esse rapaz. O general Fontoura do SNI está me pressionando. Temos que resolver isso logo. É a nossa filha Beatriz. Nós temos uma informação segura de que ela foi levada pelos militares. Mas que você deixou as suas filhas se envolverem com esse tipo de coisa? Eu só quero saber onde é que está a minha filha. Reviraram a casa toda e você continua dizendo que não sabe de nada. Se ela tivesse entrado pra resistência armada, pai, eu saberia. Tudo o que fazemos é para proteger a liberdade desse país. O que estamos fazendo é pro bem de vocês e da nossa pátria. A verdade, só é verdade se for conveniente pra vocês. Você pegou em armas também.